Olá galera do YouTube, hoje eu vou trazer para vocês a resenha das toalhinhas Huggles Onidone. Bem gente, a toalhinha Huggles Onidone, ela diz que é limpeza, três em um, seguro para corpo, mãos e roxo. Absorve limpa, suave, refrescância. Ela tem 48 toalhinhas, medindo 19,3 por 15,7 centímetros. Aí atrás vem dizendo a mesma coisa que é seguro para rosto, corpo, mãos e rosto. Dizendo que é dermatologicamente testado, sem álcool etílico. Essa toalhinha, ela tem essa tampinha que facilita bastante, a tampinha flip-top, que chama. Aí a toalhinha, deixa eu pegar uma toalhinha. Como está no finalzinho, às vezes tende a sair mais de uma toalhinha, né? Afinal ele fica meio difícil de tirar. Bem, a toalhinha é assim, ela é toda decorada aqui com as ondulações e umas nuvenzinhas, né? Ela é bem molhadinha, molhadinha na medida certa. Solta um pouquinho de água, mas não é aquela espuminha chata, não. Ela realmente rasga, ó. Mas, para mim, isso não é problema, porque, às vezes, quando puxa, rasga aqui um meio, um meioinho, né? Mas, para mim, isso não é problema não, porque é uma toalhinha muito boa. O cheirinho, é um cheirinho gostoso. E, para mim, esta toalhinha Huggles Onidone está super aprovada. Bem, gente, espero que tenham gostado da resenha da toalhinha Huggles Onidone. Quem gostou, curte, inscreve no canal quem ainda não é inscrito. Até os próximos vídeos, beijos, tchau!